Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar um suco detox muito bom que ajuda a secar a barriga. Além de ajudar a secar a barriga, ele ajuda no emagrecimento, ajuda a desinchar, ele combate a ansiedade também, funciona como diurético natural. Então esse suco é maravilhoso, fácil na sua casa que você vai amar. Pra fazer esse suco detox, vamos precisar de ingredientes simples que você tem na sua casa. Vamos precisar de um pepino médio, que você vai lavar, higienizar, vai picar ele picadinho. Vamos utilizar ele com a casca, como vocês podem ver aí. Vamos precisar de folhas de hortelã, bastante folhinhas de hortelã, porque o hortelã é maravilhoso pra desinchar, gente. Desincha muito o corpo, desincha a barriga, então é maravilhoso. O pepino já tem a função diurética também, que ajuda bastante você estar indo no banheiro, então combate muita retenção de líquido. Vamos precisar de uma maçã inteira, gente. Uma maçã mesmo com a casca, que você lava, higieniza, a mesma coisa. A maçã, ela tem a função muito boa, gente, que ela ajuda a controlar a ansiedade, ela também te dá a saciedade, então é muito bom. Vamos precisar, gente, de gengibre. Não tá dando pra vocês verem aqui, mas tá ali pertinho do pepino, tá? O gengibre, ele é maravilhoso pra ajudar no emagrecimento também, porque o gengibre, ele acelera o seu metabolismo em até 20%. Então, gente, ó, topíssimo. Vamos precisar também, gente, o suco de um limão, qualquer limão aí que você tiver, que você pode utilizar, e 500ml de água. E vamos bater isso tudo no liquidificador. Eu não mostrei no vídeo pra vocês, mas se vocês quiserem, vocês podem adoçar com adoçante Stéber. Isso daí fica preferencial. Se você quiser adoçar, você não adoça. E esse suco, gente, ele fica maravilhoso, fica muito gostoso mesmo, bem refrescante, ainda mais nesse calor que tá fazendo. E vamos precisar de um liquidificador pra gente poder bater. E prontinho, galera. Tá aqui, ó, muito bonito, muito gostoso, muito saudável. Vai te ajudar a secar a barriga, vai te ajudar a emagrecer, vai combater a retenção de líquido, vai te ajudar a controlar a ansiedade. O primeiro suco, logo assim que você fizer, gente, faz de manhã em jejum, porque o primeiro copo desse suco você vai tomar em jejum e o restante ao longo do dia. E lembrando, gente, guarde um copo pra você tomar à noite antes de você dormir. Vai dormir? Você vai lá e toma o último copo. Você vai fazer isso todos os dias, aliando atividade física e alimentação saudável, que vocês vão ter resultados surpreendentes. Esse suco é maravilhoso. Vocês vão fazer, gente, pipi toda hora. Se preparem. Mas ele é muito bom. Faça na sua casa, faça uma semana e direto. Depois você vem aqui comentar os seus resultados. Em uma semana você já vê os resultados. Esse suco é muito bom mesmo. Praticando qualquer atividade física, uma alimentação, minha filha, ó, topíssimo. Se você gostou, clica no gostei, comenta aqui embaixo pra mim, compartilha em suas redes sociais também com sua amiga, naquele grupinho fitness no WhatsApp, no message, no Facebook, no Instagram. Então compartilha, porque você ajuda a amiga, ajuda o canal a crescer. Aproveita e me acompanha lá nas minhas redes sociais também, que eu sempre compartilho um pouco da minha alimentação, exercício, tudo lá com vocês, desde o momento que eu acordo até a noite, eu sempre respondendo, tirando dúvidas. Então vai lá que eu vou ficar te esperando por lá. Vou deixar aqui na tela e linkado aqui embaixo no box de informações. Se ainda ficou com alguma dúvida sobre esse suco, pode comentar aqui embaixo também nos comentários que eu te respondo. E me desculpa também, gente, se eu estiver demorando um pouquinho pra responder, porque graças a Deus todos os dias são novas pessoas entrando aqui no canal. Então tá ficando um pouquinho difícil de responder. Mas nas redes sociais... Eita, agarrou, desculpa. Mas nas redes sociais eu sempre tô respondendo. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada por me assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho